E olha, para aprimorar o processo de armazenamento de vacinas, as unidades de saúde de Blumenau estão recebendo câmaras frias. Até nós mostramos recentemente aqui um problema, que não tinha vacina no AG da Fortaleza porque a geladeira pifou. Então, um posto de saúde não pode depender de uma geladeira. Então, por isso que houve esse investimento de câmaras frias nas unidades de saúde. A reportagem aqui está no ar. A prefeitura adquiriu 20 câmaras de 280 litros que já estão em algumas unidades de estratégia saúde da família, os ESFs, como Odilon de Caetano, no bairro Ponta Aguda. Para colocá-las em uso, a Secretaria de Saúde ainda aguarda a instalação de um software nos equipamentos. O processo deve ser finalizado na próxima semana. Acredito que as do ESF em torno de uma semana ou no máximo duas devem já estar funcionando em questão da certificação. E ela já deve estar instalada para uso. Lembrando que essa instalação tem todo um padrão de segurança, por isso às vezes a demora ao início da utilização das câmaras. A prefeitura de Blumenau também comprou oito câmaras frias de 420 litros cada para os ambulatórios gerais da cidade e para a farmácia de alto custo. Os equipamentos começaram a ser instalados durante esta semana. Por causa da instalação, as unidades poderão ficar temporariamente com a sala de vacinação sem funcionamento. Quem precisar de vacinas pode procurar outras unidades. Vacinação não existe restrição de território, então as pessoas podem procurar qualquer sala de vacina para fazer a vacinação. O investimento para a melhoria das salas de vacinação foi de 432 mil reais. Os equipamentos modernos contam com um sistema que permite a refrigeração das vacinas por até 24 horas, mesmo sem energia elétrica. Vamos proporcionar um melhor armazenamento das nossas vacinas, uma segurança maior para a gente evitar as perdas que a gente pode ocorrer em relação à vacina. Obrigado. Obrigado.